No início da semana passada, a Agência Europeia de Medicamentos concedeu uma entrevista coletiva associando a vacina de Oxford com o laboratório AstraZeneca a possíveis efeitos que levassem a uma trombose venosa cerebral, verificada principalmente em mulheres no continente europeu. A partir daí, 20 países da Europa suspenderam temporariamente a aplicação da vacina de Oxford com a AstraZeneca. Aqui no Brasil, a Anvisa se posicionou pedindo que o laboratório AstraZeneca alterasse a bula da vacina colocando na bula a possibilidade de um efeito adverso grave que seria a trombose venosa cerebral. Bom, ontem a Dinamarca tornou-se o primeiro país do mundo a suspender definitivamente a aplicação da vacina de Oxford com o laboratório AstraZeneca em sua população. Isso mesmo, a Dinamarca removeu em definitivo a aplicação da vacina da sua carteira de vacinas que está sendo administrada na população dinamarquesa. E aquilo que parece, nesse início de vídeo, ser uma enxurrada de más notícias, na verdade não é e eu vou te explicar cada um desses eventos que eu acabei de citar aqui. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Convido a você que está passando por aqui para se inscrever no nosso canal e se juntar aos quase 10 mil inscritos aqui no Conversa do PH. Pois é, gente, eu até já postei alguns vídeos aqui no canal falando desse possível efeito adverso relacionado à aplicação da vacina de Oxford, que é a trombose venosa cerebral. Na verdade, é uma possível associação, não há ainda estudos conclusivos em relação a isso. Mas o universo de pessoas que possivelmente tenham desenvolvido trombose cerebral venosa ou trombose venosa cerebral em decorrência da aplicação da vacina é muito, mas muito pequeno. Representa 0,001% de quem tomou a vacina. E eu já demonstrei aqui, inclusive, em vídeos anteriores, que isso é um risco que é superado em muito pelo benefício da vacina. Eu já mostrei aqui que a mortalidade de quem contrai a COVID-19 média no mundo gira em torno de 2,5% e que a mortalidade ou o efeito adverso da trombose venosa cerebral em quem toma a vacina de Oxford é 0,001%, ou seja, praticamente insignificante. A própria Agência Europeia de Medicamentos divulgou que até o dia 4 de abril, das 34 milhões de doses que foram aplicadas da vacina AstraZeneca no continente europeu, foram relatados apenas 167 casos de trombose cerebral venosa, possivelmente associada à vacinação. Ou seja, esse é o percentual praticamente insignificante. Repare, de 34 milhões de doses aplicadas, e aí a maioria das doses são primeira dose, ou seja, são mais de 30 milhões de europeus que já tomaram essa vacina, nós temos aí algo em torno de 160 pessoas que desenvolveram a trombose venosa cerebral como possivelmente uma consequência da vacina. É um número muito pequeno. Se você pegar 30 milhões de europeus que contraíram a COVID-19, a mortalidade aí gira em torno de 2%. Ou seja, nós teríamos aí algo em torno de 600 mil mortos pela COVID-19 no universo de 30 milhões que contraíram a COVID-19. Pois bem, outros países como a Alemanha suspenderam a aplicação parcial da vacina de Oxford, mantendo ela apenas em pessoas acima de 60 anos. França e Bélgica mantiveram a vacina Oxford-AstraZeneca em pessoas acima de 55 anos. Mas a Dinamarca vive uma realidade completamente diferente do restante do mundo. É um país com algo em torno de 5,8 milhões de pessoas. Lá na Dinamarca foram registrados até agora 240 mil casos de COVID-19 com apenas 2.500 mortos. Ou seja, o vírus não está circulando na Dinamarca de forma descontrolada como está aqui no Brasil. E a Dinamarca tem vacina da Pfizer, tem vacina da Janssen, tem a vacina Coronavac, ou seja, a Dinamarca tem um conjunto de vacinas. Como na Dinamarca a doença está sob controle, como na Dinamarca a maior parte dos idosos já foi vacinada, como a Dinamarca tem estoque de vacina para continuar o seu programa de vacinação, eles optaram, por vias da dúvida, abortar a aplicação da vacina de Oxford-AstraZeneca. A previsão do governo dinamarquês era que até o dia 25 de julho eles concluíssem a aplicação da vacina em todas as pessoas na Dinamarca. E adiaram isso apenas em duas semanas para o início de agosto. Isso mesmo. A Dinamarca vai completar o seu programa de vacinação no início de agosto, mesmo deixando de lado a vacina AstraZeneca-Oxford. E aí já apareceram interessados. O governo tcheco, por exemplo, já entrou em contato com o governo dinamarquês pedindo para comprar o excedente de vacinas Oxford-AstraZeneca que a Dinamarca está deixando de utilizar. É necessário, entretanto, que a União Europeia aprove essa transferência, essa venda do excedente de vacinas da Dinamarca para o governo tcheco. Aqui no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde e da Anvisa até o momento, foram registrados 47 casos de trombose venosa cerebral possivelmente associados à aplicação da vacina Oxford-AstraZeneca. É bom lembrar que aqui no Brasil já foram aplicadas mais de 4 milhões de doses dessa vacina. Então, isso cai no mesmo percentual estatístico verificado na Europa. Veja, de 4 milhões de doses que foram aplicadas e aí a maior parte é primeira dose apenas 47 efeitos adversos relacionados à trombose venosa cerebral foram mencionados, foram descritos. Ou seja, cai naquele percentual de 0,01%. Se você pegar aqui no Brasil a taxa de mortalidade pela Covid-19 é inclusive maior do que na Dinamarca. Se nós pegarmos 4 milhões de pessoas a cada 4 milhões de pessoas que contraem a Covid-19 aqui no Brasil cerca de 88 mil vem a óbito. Então, se você compara o possível efeito adverso relacionado a uma trombose venosa cerebral da vacina de Oxford-AstraZeneca com o benefício que ela proporciona é infinitamente superior o benefício. Vou repetir. No Brasil já foram aplicadas 4 milhões de doses a maioria primeira dose da vacina de Oxford-AstraZeneca com 47 relatos de trombose venosa cerebral. Ou seja, 0,001%. Se você pegar para cada 4 milhões de pessoas no Brasil que contraíram a Covid-19 nós temos aproximadamente 88 mil óbitos. O benefício, portanto, da imunização através da vacina é muito maior do que o benefício da imunização através da doença. Disso não resta a menor dúvida. Então, eu espero ter podido com esse vídeo tranquilizar as pessoas. Eu sei que muitas pessoas aqui no canal têm familiares, pais e mães que já tomaram a vacina de Oxford com a AstraZeneca. Fiquem tranquilos porque os possíveis efeitos adversos são mínimos. E eu já conversei com um médico angiologista amigo meu que está disposto inclusive a gravar um vídeo aqui para o canal e ele disse que há sim maneiras de você prevenir essa trombose que seria, na verdade, manter uma certa atividade física até dentro de casa. Você pode ficar caminhando dentro de um apartamento para evitar ficar muito tempo parado após tomar a vacina e ingerir muito líquido porque aí você consegue minimizar o risco do aparecimento de pequenos coágulos que vão resultar na trombose venosa cerebral. Mas eu vou tentar trazer esse médico angiologista aqui no canal para a gente fazer uma conversa específica sobre isso. Ele me tranquilizou, inclusive, dizendo que possivelmente essa trombose seja um efeito do sistema imunológico respondendo ao próprio vírus. Ou seja, possivelmente são pessoas que já tinham a predisposição a desenvolver trombose e que já tinham contraído o vírus na forma assintomática e depois tomaram a vacina. Mas a ciência, a seu tempo, vai encontrar essas respostas. O certo é que se a vacina de Oxford com a AstraZeneca se apresentar para você tomar, não hesite, tome porque o benefício dela supera em muito o risco que ela pode eventualmente causar. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, não deixa de compartilhar, pode deixar teu comentário, tua crítica. Um forte abraço e até a próxima.